Estamos na videoaula 715, modelo de um óculos a partir de uma imagem ou uma foto, Autodesk Fusion. Aqui está o nosso óculos bem simples, o princípio é o mesmo para uma peça simples ou uma peça complexa. Vamos aqui em novo projeto, ou new design, ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar disquete, selecione o plano XY. Agora vamos aqui em inserir, inserir tela, inserir do meu computador, vou inserir esta imagem que tem medidas. Abrir, selecione aqui o plano novamente e aqui está a imagem carregada. Aqui você trabalha com opacidade de tela, que você deixa mais claro ou mais escuro aqui a imagem, segurando aqui com o botão esquerdo. Essas opções XY, ângulo, escala, você tem tudo aqui nesta caixinha aqui. Inverter, aqui você dá flip, você inverte a imagem. Aqui também. Aqui você só move em X, segurando o botão esquerdo pressionado. Perceba que quando eu começo a mexer aqui, altera os valores aqui. Aqui você só move em Y. Aqui no quadradinho, você move a imagem toda. Aí você centraliza aqui, mais ou menos, onde você quer deixar aqui como referência. Aqui, você altera aqui, somente em X. E aqui, segurando o botão esquerdo, você altera somente em Y. Eu voltei aqui, então, antes de mexer aqui, vamos dar OK. Aí você carregou aqui, telas. Então, a imagem já está aqui. Salve. Assim você não perde seu trabalho. Aqui em óculos, na tela, botão direito, editar tela, você volta para a imagem. Botão direito aqui, eu vou dar OK primeiro. Botão direito aqui, calibrar. Botão direito aqui, você cria dois pontos aqui, e você sabe mais ou menos a medida. Está 10 milímetros. Vamos falar que aqui tem 100 milímetros? Vamos falar que tem 110. Então, eu tenho que aumentar 10 vezes esta medida aqui, para ficar mais ou menos na escala que eu quero. Então, eu tenho que aumentar 10 vezes. Vamos aqui. Editar tela. Podemos aumentar 10 vezes aqui, ou ir direto para o esboço e trabalhar com a escala do esboço. Aqui, a escala, vamos colocar 10 vezes aqui, e vamos dar um ENTER. Novamente, botão direito, calibrar. Um ponto aqui, um ponto aqui. Chegamos em 108,5. Praticamente, estamos na escala, aproximadamente, do óculos. Agora, vamos aqui, criar esboço. Selecione o plano XY, e vamos trabalhar em cima da imagem. Vou fazer um círculo aqui. Arredondar para 40. 40. Vou fazer uma linha aqui. Agora, um serviço braçal. Vamos criar um arco por 3 pontos. Vamos criar um arco por 3 pontos. Uma linha mais ou menos assim. Já tangenciou, ok? Digite T para cortar. Vamos fazer uma linha assim. Já tangenciou. Vamos fazer um paralelo daqui. Vamos fazer um paralelo daqui. Aqui, tem que ir ajustando. Aqui, tem que travar primeiro, senão as medidas mexem muito. E depois, é só ajustar. Aí, aqui, eu vou fazer uma linha no meio. Podemos vir aqui. Aqui, é só no olhinho e tirar. Aí, ficou mais ou menos assim. Podemos pegar toda essa imagem aqui agora. Primeiro, coincidente. Vamos pegar aqui e aqui. Pelo menos, temos uma opção aqui. Deixar já no ponto central. Agora, vamos dando as medidas. Aqui, é 2. Eu vou deixar assim para não perder muito tempo aqui na visual. Aqui, é 2. Só para vocês saberem o conceito. Aí, vai travando, dando as medidas. Aqui, é 2. Aqui, é 2. Aqui, é 3. Aqui, é 3. Aqui, é 3. Aqui, é 3. E aqui, vamos fazer paralelo. Aqui, está aqui para cá. E aqui, vamos fazer paralelo. E aqui, vamos fazer paralelo. Digite T. Desculpe a demora. A aula um pouco demorada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu só vim aqui em mirror. Vou selecionar tudo. Linha de espelhamento vai ser essa. Extrusão. Eu podia ter feito um e espelhar o modelo, mas ok. Simétrico. Vamos colocar dois milímetros. Ok. Arredondamento. Vamos colocar quatro. E dois. E dois. Aqui é só ir arredondando. Aqui é só ir. 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 Obrigado.